Todo fã de filme slasher de terror, o subgênero do terror, tem seu vilão favorito. Aquele personagem que usa uma máscara icônica e taca o terror nas vítimas dos filmes da sua franquia. E hoje nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre vilões fodões e as mortes mais brutais dos filmes da sua franquia. E vai! Sejam muito bem-vindos ao canal Retrocínio, eu sou o Will. Eu sou apaixonado e colecionador de filmes de terror da década de 80 e 90. Se você também gosta dessa nostalgia do terror, curtiu muito esses filmes lá nos anos 90, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Se você gostar desse vídeo aqui, vilões fodões, você deixa um like aqui pra ajudar o canal. Agora chega de enrolar e vamos falar desses caras aqui, mano. Camisetas de filmes, camisetas de filmes clássicos, posters de filmes, posters pegando fogo, desenhos feitos à mão, pessoas estranhas. Tudo isso e muito mais para você que ama cinema aqui na lojaestria.com.br. Use o cupom RETROCINE e ganhe 10% de desconto em sua compra. E pra gente começar aqui falando dos vilões fodões, né, acredito que todos vocês conheçam a franquia de filmes do Sexta-feira 13. Jason Voorhees foi criado, nada mais, nada menos, por Victor Miller, que nasceu em 13 de junho de 1946. E por coincidência, essa data caiu o quê? Uma sexta-feira. Olha, ao longo aí da sua franquia, Sexta-feira 13, Jason Voorhees morreu várias vezes, como todo mundo sabe. Mas a primeira morte de Jason Voorhees foi por falta de atenção dos instrutores no qual ele morreu afogado. Mas não vou falar sobre isso aqui, não. Foram tantas mortes brutais de Jason no decorrer da sua franquia, inclusive tem um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards sobre curiosidades de Sexta-feira 13, que eu deixei um mix de mortes mais brutais de todas que aconteceram no Sexta-feira 13 que Jason Voorhees cometeu. Desgraçado! Desgraçado! Outro personagem fodão dos filmes de terror e slasher é nada mais nada menos que uma criação de Wes Craven, o Sr. Freddy Krueger. Freddy Krueger nasceu na cidade fictícia de Springwood, que ele é fruto de uma violência que eu acredito que vocês saibam o que eu quero dizer. Freddy é um cara impiedoso, assassino de crianças e adolescentes. Quando descoberto dos seus crimes, Freddy prestes a morrer invocou um demônio do qual ele se imortalizou nos sonhos das pessoas. Ele continuaria o legado de assassinatos através agora dos sonhos, acabando se tornando imortal. Ao mesmo tempo em que Freddy Krueger é um cara, um vilão fodão assustador, ele também é sarcástico, ele brinca com o medo das suas vítimas. E você sabe por que A Hora do Pesadelo é um filme realmente assustador? Wes Craven se inspirou no caso de uma família que fugiu do genocídio de Camboja em 1975 e tem relatos bem curiosos sobre a inspiração de Wes Craven para criar A Hora do Pesadelo. O filho desse casal que conseguiu fugir do genocídio de Camboja em 1975, ele dizia que tinha algo ou alguma coisa ou alguém atrás dele quando ele dormia. E assim esse garoto, esse menino, ele evitava dormir porque na cabeça dele alguma coisa estava perseguindo. Só que depois de tanto tempo relutando contra o sono, contra a exaustão, esse garoto acabou dormindo. E não demorou muito tempo para a família acordar os berros do garoto e quando eles foram verificar o que estava acontecendo, o menino já estava morto. Entre as mortes mais bizarras da Hora do Pesadelo, essa pra mim, sem dúvida, é a morte mais bizarra porque eu detesto os... detestos... Eu detesto filme ou qualquer coisa relacionada a boneco de ventrílogo. Que é o vilão que é a própria personificação do mal, que assassinou a sua irmã com 6 anos de idade, Foi parar num hospício, numa espécie de hospital. Depois de 15 anos, Michael Myers fugiu e continuou seu legado de mortes, quem cruzasse seu caminho na noite de Halloween. Michael Myers foi criado por John Carpenter quando ele ainda era um estudante e foi até um hospital psiquiátrico. Segundo John, quando ele estava lá no hospital, numa parte do pátio, ele viu um garoto olhando pela janela e descreveu que o olhar do menino era perverso, vazio. A própria personificação do mal, coisa que você vê muito falar no filme. Entre todas as mortes de Halloween, brutais ou não, desse vilão fodão, o Michael Myers, Mas eu acredito que o Halloween Kills, a cena da cozinha, pra mim, foi a morte mais brutal de todos os filmes do Halloween. Mas se você discordar, você comenta aqui embaixo. Cameron! Não, 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 não! Esse não é só um vilão, porque até, em tanto, existem vários outros Ghost Face. Também uma criação de Wes Craven, Ghost Face, usa uma roupa que é uma espécie de ceifador ali da morte, E uma máscara que, por encrença que parível, foi uma inspiração do filme O Grito. O Ghost Face, ele é uma inspiração em um serial killer ali de Gunsville. E esse serial killer chamado Danny Rowling cometeu entre 4 a 5 assassinatos na Flórida, entre estudantes. E a cena mais icônica, pra mim, desse fodão aí, do Ghost Face, é uma cena da qual que uma garota tenta escapar dele e ficar presa no buraco ali, numa entrada de cachorro no portão da garagem. Credo, mano, a sensação que dá com aquele barulho de crocância, de ossos quebranos, pra mim, é sensacional, velho. E o grande fodão vilão da franquia de filmes. Um dos favoritos meus, que é o Hair Razer, o Pinhead. Pinhead é um vilão do qual ele é líder do grupo dos Cenobites, que são torturadores de outra dimensão. E aquela inesquecível cara cheia de pregos, pálida, eu acredito que, mesmo que não seja uma máscara entre os outros personagens fodões de filmes de slasher, os pregos da cara do Pinhead são inesquecíveis, são icônicos. O Pinhead, a característica entre os outros vilões, através de um cubo ele leva as pessoas, as suas vítimas no caso, pra uma zona de tortura. Agora, falar de mortes de Hair Razer, cara, seria zoado falar ter uma mais deliciosa com a outra? Então tem aí um mix de mortes icônicas da franquia de filmes Hair Razer. Cara, eu sou doido por Michael Myers, sempre falei isso aqui no canal. Mas, assim, de vilões fodões, na minha humilde opinião, o mais icônico é o Leatherface. A máscara de peles humanas que ele arranca das vítimas e o canibalismo muito presente na família do Leatherface. Não é à toa que o Massacre da Serra Elétrica de 1974 é considerado um filme extremamente e intensamente violento. Leatherface é uma criação de Tobey Hooper e Kim Henkel. E como todo vilão icônico, além da máscara icônica de pele humana, Leatherface também tem as suas armas icônicas, que é uma marreta em alguns momentos do filme e a icônica motosserra. Esse lance do Leatherface ser morar no interior do Texas e trabalhar no abatedouro da família já me dá um calafrio e o que deixa o personagem, o Leatherface, ainda mais perturbador. Se você me perguntar qual é a morte do Massacre da Serra Elétrica que eu acho mais intensa, mais brutal, com certeza são as mortes do primeiro filme do Massacre da Serra Elétrica de 1974. A cena da qual eu me recordo muito bem é a cena do gancho que o Leatherface pendura uma das suas vítimas. Pra mim, essa foi a morte mais brutal do Massacre da Serra Elétrica. E não precisa ser só filmes slasher e personagens fodões pra ter mortes icônicas no filme. Se você aí sabe de alguma morte, algum vilão fodão de filmes slasher, aquelas mortes da franquia dos filmes, comenta aqui embaixo, talvez a gente faz uma segunda parte desse vídeo, tem muita coisa pra falar sobre esses vilões fodões. E na minha opinião, assim, eu amo o Michael Myers, mas o vilão mais fodão de filmes de terror, pra mim, ainda continua sendo o Leatherface. Galera, eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!